DJ, DJ, Lucas, Lucas, Lucas Produce DJ, 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 DJ Como é perido so fundo Jureira mata ser amor e eu Como é sendo tudo Como é ser tudo Uh... Ture, Ture Ture, Ture O que é isso por você? Como é perdoar a música? Cacreira mata ser amor e eu Como é perdoar o lugar Como é perdoar a música? Como é perdoar a música? Tchau, tchau Tchau, tchau